O processo foi rápido e bem agradável, o espaço é muito agradável, é bem climatizado e as pessoas que me atenderam foram bastante simpáticas, fluiu tudo bastante tranquilo. O Open Day foi crucial, na medida em que através do que eu fiz aquela scanner, eu consegui ver aquilo que eu tinha e consegui projetar aquilo que é o final do processo e acho que isso foi o turning point para me levar a tomar uma decisão. Com a Ortodontia Invisível há uma série de alinhadores que são distribuídos logo a priori e depois é gerido da forma que a médica achar que haverá evolução e depois venho cá, levo mais uns guantes e assim sucessivamente. A quem queira por estética ou não, isto é muito eficaz e aconselho devidamente sim. Legenda Adriana Zanotto